Hoje nós vamos falar sobre o amor, a ternura, a misericórdia de Deus. Como é bom quando a gente pensa, né? Quando a gente está na angústia, estamos vivendo uma angústia e alguém te fala Deus está com você, como o padre Lucas acabou de dizer para nós. Deus está com a gente em todo momento, né? E aí a gente pode ouvir a voz de Deus nas manifestações, em tudo, né? Como eu acabei de dizer, no ar que a gente respira, né? Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele não abandona a gente, Ele não abandona. Ele nem destrói, Ele nem esquece dessa aliança que jurou para os nossos pais lá atrás, né? Então, de geração em geração, Deus, desde quando o mundo é mundo, Deus está com a gente. E a gente, quando a gente vive uma situação muito difícil, uma angústia, a gente enfrenta os nossos desertos. Quantos desertos nessa vida a gente já não enfrentou? E a gente enfrentou justamente para a gente poder aprender. E viver um deserto, gente, muitas vezes parece tão difícil, tão angustiante. A gente pode até pensar assim, nossa, eu acho que eu não vou aguentar. Parece algo tão forte, como se algo tivesse realmente transpassado o nosso peito, né? Como se fosse um... Eu escutei uma devota, ela veio aqui visitar a gente esses dias atrás, fazia um ano que o filho dela tinha falecido. E ela disse, Dani, a dor no meu peito é como se uma faca, uma espada tivesse transpassado o meu peito. Tamanha a dor dessa angústia. Eu entendo essa mulher. Quantas... Você que está acompanhando a gente agora, você já deve ter passado, né? Algo deve remeter a você a esse tipo de situação, algo que realmente faz a gente viver um deserto. Meu Pai do céu, me tira dessa situação, cura o meu coração, sela, cauteriza o meu peito para que ele possa parar de sangrar, para que eu possa continuar vivendo. Eu compreendo que muitas vezes a gente realmente tem vontade de desistir, falar, não é possível que isso ainda está existindo, que essa dor não sai do meu peito, que minha vida está nessa situação. Mas acredite, guarde isso para você, que a misericórdia de Deus é muito maior que isso. Que a graça de Deus que possa ser transformada, quando a gente consegue ultrapassar o deserto, a graça chega, a gente passa por isso sim, porque enquanto há vida, há esperança. E é claro, gente, que sozinho a gente não consegue. Essa semana mesmo, Padre Lucas, a gente estava conversando com o Padre Ulisses e a gente falava sobre isso, né? Que Deus está em todos os lugares, está... E como no ar que a gente respira, mas também nas pessoas. Então confie em alguém que você possa conversar, fale com alguém das suas dores, procure alguém que você confie, desabafe, fale das suas dificuldades para passar o deserto que você esteja vivendo. Muitas vezes, como a sua fé pode estar pequena. Meu Deus, então me ensina a viver uma vida nova. Se eu preciso sair disso para aprender e viver algo novo, como eu vou viver algo novo se eu não aprendi? Nós vivemos a nossa vida, gente, hoje, na vida adulta, da forma como nós somos educados, criados, gerados, como a nossa relação foi com o nosso pai, com a nossa mãe. É assim que a gente se relaciona na vida adulta. Por isso que a gente tem tantos conflitos, por isso que a gente não entende muitas situações no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, na nossa vida humana, dentro da nossa condição humana. Tudo bem, se foi assim que eu aprendi. E agora, como que eu faço para viver uma vida nova? É dizer o nosso sim. Parece viver no escuro, né? Dar um passo no escuro, mas não é. Sabe por quê? Com Deus existe luz. Com intercessão de Nossa Senhora, que a gente peça a ela, que a gente possa pedir a ela, que ela nos dê a graça de enxergar a luz, para a gente continuar seguindo, porque essa luz está dentro de você. É você que ilumina esse túnel, é você que ilumina esse caminho, para que você alcance essa graça e ultrapasse esse deserto. Na misericórdia de Deus, a gente alcança tudo. Que Deus nos dê a graça, que cada dia a gente possa aprender a se conhecer, a se proteger e a cuidar da gente com muito amor, porque nós somos preciosos para Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, nós vamos refletir esse trecho que vai falar um pouco da angústia. Padre Lucas, vai ajudar a gente a refletir um pouquinho? Então vamos lá, pega a sua palavra de Deus, aí que você tem aí na sua mesa, no seu cantinho, a Bíblia de Aparecida, um grande instrumento, tá? Um grande instrumento para a gente viver. Isso aqui é oração e ação, é caminhar com Deus, a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia de Aparecida em Deuteronômio, capítulo 4, para a gente compreender como a misericórdia de Deus existe e a gente pode passar por qualquer deserto. Quando estiverdes na angústia, voltareis para vosso Deus e ouvireis sua voz. Porque vosso Deus é um Deus misericordioso. Ele não vos abandonará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. A palavra de Deus sempre vem trazendo uma mensagem de esperança, porque assim é o nosso Deus, não é? Diante de tantas realidades vividas, Deus sempre tem uma resposta de vida. Então, meus irmãos e irmãs, o que escutamos do livro do Deuteronômio nos ajudam a perceber que Deus sempre será fiel à sua aliança conosco. Aliança que hoje é renovada todos os dias, em cada celebração eucarística que rezamos. No momento da missa, Ele se entrega a nós de novo e de novo e de novo, sempre. Esta aliança está sempre sendo renovada. A leitura fala que no meio da angústia nós precisamos, então, em reencontrar esta face misericordiosa de Deus. E olha só, aqui nós não estamos falando sobre momentos difíceis, mas de como enfrentar momentos difíceis. Porque vida fácil ninguém tem, não é? A vida é um grande desafio e é isso que tudo faz valer a pena, porque em cada desafio a gente aprende, a gente cresce, amadurece e a gente se conhece também um pouco mais. Então, não é sobre as dificuldades, mas como enfrentar as dificuldades. se alguém te oferece algo que não parece ser tão bom, a gente precisa mudar a visão, ultrapassar esse sentido para poder enxergar além. Igual a Adani citou o exemplo, se te dá um limão, o que eu vou fazer com isso? Eu posso simplesmente aceitar e assumir aquele azedume do limão para mim, ou eu posso pensar, puxa, nesse dia de tanto calor, uma limonada vai bem, né? Então, eu transformo o que recebi. Isso é olhar para frente, olhar além, perceber essa presença de Deus em meio a situações que não parece ter nada de bom. Então, se eu recebo esterco, o que eu faço com isso? Ora, você tem um jardim, você tem uma hortinha, o esterco faz bem danado, né? Ele pode ser utilizado da melhor maneira possível para algo bom. Então, não é sobre as dificuldades, mas como eu enfrento a dificuldade. Problemas todos nós temos. Agora, como olhar para eles e encontrar aí um caminho de esperança? Esse é um exercício de podermos mostrar para nós mesmos a nossa fé, o quanto estamos abastecidos dessa esperança que vem de Deus, do quanto nós somos capazes de enfrentar essas realidades, até nos surpreendendo, percebendo o quanto somos melhores do que imaginávamos ser. Então, a vida é sempre uma descoberta e redescoberta, porque às vezes a gente para no meio do caminho. Já enfrentamos tantas situações e às vezes aquela situação se repete e a gente pensa, mas puxa, de novo? Mas você já não enfrentou uma vez? Já não venceu uma vez? Então, por que o medo? O importante de tudo é você perceber o quanto você pode crescer diante de cada realidade. Então, deixe Deus te surpreender e surpreenda-se com si mesmo também. Saiba que você é muito mais do que você imagina e Deus confia nisso. Por isso, em cada situação vivida, Deus sempre dá uma resposta de esperança, mas a gente tem que ter esse olhar aberto, porque se a gente se tornar pessimista demais, a vida não anda, não é? A gente vai se afundando, se deprimindo e nada acontece. Mas não acontece porque Deus não quis, acontece porque eu desanimei, desisti. E quem tem fé não pode desistir, não é? A gente tem esse ditado bem nosso, né? De que brasileiro não desiste nunca. Um cristão de verdade não desiste nunca. porque Jesus não desistiu. Foi até o final. Foi até a cruz. Morreu só para nos mostrar o caminho. A palavra final é sempre desse Deus misericordioso que transforma tudo. Transforma o erro em aprendizado, pecado em graça, a morte em vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter esse olhar para frente para enxergar esse Deus misericordioso que em tudo permanece ao nosso lado. Ali, junto com Jesus, em diversos momentos da vida, esteve Maria enfrentando tudo junto com Ele. Maria também não teve uma vida fácil. Aquilo que a Dani comentou e exemplificou aqui do sofrimento de uma mãe, Maria viveu isso por diversas vezes. A gente até reflete sempre, especialmente no momento de quaresma, as dores de Maria. São espadas que transpassam a sua alma, assim como diversas situações na nossa vida em que espadas transpassam a alma. Mas Maria nos dá esse exemplo bonito de perseverança, de confiança em Deus e ela permanece firme, junto da cruz. E é ela, com sua intercessão, a pedido de Jesus, que sempre está ali do nosso lado, dizendo, meu filho, minha filha, confia nele. Vai ficar tudo bem. Ele está com você. Então vamos confiar em Maria e vamos pedir que a gente tenha essa esperança dela, essa fé de Maria para enfrentar as dificuldades, percebendo sempre que caminha conosco este Deus, que é o Deus que sempre gosta de nos surpreender, que é esse Deus que sempre renova conosco a sua aliança de amor e em sua misericórdia. Que a Mãe Aparecida, então, nos inspire para continuarmos sempre percebendo essa presença do seu Filho que caminha conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, que Deus nos dê a graça desse momento de oração, ser sereno, né? Como hoje a gente está colocando o tema, né? Da ternura, do amor e da misericórdia, façamos dessa força de Deus com ternura, né? Que essa força seja vivida com ternura, com delicadeza, porque às vezes a gente confunde um pouco, né, padre? Falar sobre força, né? Para a gente continuar com força e não desistir, a gente pode até compreender que tem que ser, nossa, mas aí fica complicado. Não, mas você pode ser forte e delicado ao mesmo tempo, ser sereno ao mesmo tempo e não desistir, né? Pois é. A vida de Jesus é um exemplo disso, né? Até quando ele estava bravo, a coisa acontecia de uma maneira serena, porque ele reivindicava as coisas assim com uma autoridade, né? que não parecia ríspido, parecia assim, forte, né? É. Mas não um ríspido daqueles que faz para destruir. Aí que está a diferença, né? Quando a gente quer ajudar, a gente pode ser um pouquinho duro, mas com ternura a coisa se constrói. Agora, quando a gente chega já na base do coice, aí a coisa fica feia, né? Sem coice, né, padre? Sem coice. Sem coice. Sem coice. Sem coice, né? Sem coice. Sem coice. Sem coice. Obrigado.